Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Souza, sou fundador aqui da Ilumina Consultoria, sou membro da Missão Mobilização de Curitiba, também sou co-identizador da Escola Remegócios e atualmente estou atuando na presidência da Cridas. Bom, no dia 29 de agosto nós estaremos juntos participando desse encontro muito importante do Movimento Encontrão, onde o tema de 2020 é Vida e Missão. E nós estaremos compartilhando o que nós chamamos da Matriz Empreendedora do Reino de Deus. O que é essa Matriz? Bom, essa Matriz vai nos nortear no entendimento do que nós estamos desenvolvendo em nosso tempo, em termos de negócios e como, por meio dessas plataformas abençoadoras, nós podemos promover justiça e podemos proclamar também as verdades do Reino de Deus. Nós vamos falar então sobre como nós, que somos pessoas sacerdotais, que estão atuando nas áreas de negócios, podemos promover negócios missionais, negócios que tragam justiça para os ambientes onde eles estão acontecendo e ao mesmo tempo estão proclamando os aspectos do Reino Vindouro de nosso Pai. Então você é nosso convidado para estar conosco no dia 29 de agosto, onde iremos trabalhar o tema A Matriz Empreendedora do Reino de Deus.